Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Lene E galera, hoje a gente vai testar uma arminha que eu comprei aqui Claro que não é uma de verdade, né? Bem, essa aqui é a arminha Ela é uma Taurus PT92 Ela é... Essa parte de cima dela aqui é de metal E... Ela é de iSoft Então a gente vai testar, ver se ela varar a latinha aqui Se ela varar o isopor E se ela tem força pra poder varar também o papelão Se no caso eu acho que o mais difícil de varar aqui vai ser a latinha Então bora lá Bem, a gente vai primeiro carregar aqui ela Deixa eu carregar Essa aqui, se eu não me engano é uma balinha 020 Diz que é a melhor A gente aperta aqui E aperta aqui Tem o carregadorzinho, né? Que fica mais fácil Essa aqui a gente não tem o carregadorzinho Porque a gente comprou o tempo E não tem muita bolinha também Fica caindo, vai acabar com a bolinha dele Aqui o pitbull, ó Isso aí, né? Que vai ser matadoura de gente Se eu não me engano o pentezinho dela São pra 12 balas Só que diz que não é bom botar as 12 Porque força muito a molinha Puxa Ela tem uma trava Que é aqui Travada Vem, Elfa Então bora ver primeiro se vai varar O papelão É isso que Vara, né? Fazer Deu certo Já não tem a bolinha Juntar a pola agora Pra falar a verdade A bolinha tem, né? Mas tá no carro do meu pai Bem, deu mais ou menos 5 metros de distância, né? Acho que eu tô engatilhado Bora lá Só que acertar, né? É, varou a caixa de papelão Agora tá mais um tiro aqui E aí, caralho Deixa eu tirar agora Bem, eu tô com o meu amigo Gil também aqui Ele também tem um canal no YouTube Eu vou depois deixar a descrição pra vocês embaixo Deixa eu ver se o moleque é da baixada mesmo Até é doido, né? É, galera O papelão ela passa Ela vai É, varou até o portão Olha aí, ó Pega lá que ela tá gaveta Esse moleque Esse moleque aqui é matador mesmo Bem, no papelão varou Agora a gente vai tentar O isopor agora Tá aqui o isopor Mas eu acho que tem que primeiro carregar A cama tá sem Sem bala já Carregar aqui já volta já Bora lá Agora a gente vai tentar Furar aqui o A caixinha de A tampa do isopor Você acha que varou? Comenta aí se varou ou não Bora ver Caralho Ele acha que varou É, varou sim Olha aí atrás Aqui Aqui Algumas vararam Aqui é mais grosso que não varou Agora a gente vai tentar Furar a latinha Difícil vai se acertar a latinha A latinha é muito boa de mira É, pra gente A tudo acertava a latinha furava Furou Caramba Espeço gelado já é tomar Já Na perna do caboclo Vou botar mais uma aqui Vou botar essa pra baixo agora Será que é bom? Ninguém tá usando óculos Essa porra Mas ninguém tá mirando a cara de ninguém Então não tem problema de nada Vai se acertar a cara de uma latinha Não tem problema de nada Não tem problema de nada Não tem problema de nada Deu banho no menino Caramba, essa explodiu a latinha Como vocês vão ver em câmera lenta aí Caramba, olha como é que ficou a latinha, mãe Foda a testa no meio aí Espera aí, velho Espera, vai Essa aqui na hora Tirou na latinha, vocês viram que explodiu a latinha E agora meu amigo vai tentar acertar no tomate Bora ver se ele vai ter essa mira pra acertar no tomate A câmera lenta no tomate Caramba, primeiro a gente Pode ir Ah, mas faz É Esse menino é um monte de mira mesmo Acostumado na baixada Olha aqui, bem aqui E o outro foi Acho que foi os dois de trouxe Aqui, ele falou aqui Botei a câmera lenta Olha aí a balinha Duas aí dentro No tomate não vara Caramba Cheio de bala aí dentro Quatro balinhas Come logo aí Olha, não vai ser estragado Ele vai comer tudinho aí Se ele não é viciado no tomate Bem, esse foi o vídeo de hoje Testando a arminha Lembrando que ela está com a bala 020 Porque ela é melhor Mas tem a bala 012 também Ela parece que é um pouco mais fraca Mas isso foi o vídeo E se você gostar do vídeo Esquece de curtir Escrever E de comentar Tchau Tchau Tchau